Quero evoluir seu inventário no Murder, mas não sabe como? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para você evoluir seu inventário no Murder, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal e também compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Então, bora lá! Vamos começar pela minha primeira dica aqui, gente, que é acumular facas de eventos. Exatamente, eventos de Natal, de Halloween, você acumula junto essas facas porque elas vão ter mais valor no jogo, porque elas não existirão mais. Então, vocês vão juntando em seu inventário as facas que vai vir em evento, tipo aqui, ó. Aqui na parte de férias de Natal, você junta algumas facas aí que vai vir no evento. Lá todo ano tem um evento lá que você vai pegando e acumulando algumas facas. São facas que você vai ficar no evento, que nunca mais vai voltar no jogo. Então, acumula essas facas, tá bom? Que vai valer mais no futuro para você já conseguir ir trocando e vamos em seu inventário aí, ó. E também você já consegue seguir até facas, é, Godly e Unsight durante esses eventos, né, que vem todo ano, gente. Então, acumule aí umas facas de eventos, já foi a primeira dica e também é uma das mais importantes, tá bom? Ó, mas só lembrando que no final desse vídeo eu vou dar uma dica bônus, tá bom? É a melhor dica, eu vou deixar para o final do vídeo. Então, vocês têm que assistir o vídeo até o final, tá bom? E é isso, bora para o próximo. Próxima dica, saiba o valor das suas facas. Exatamente como que você vai trocar uma faca sem saber o valor, né, porque senão você pode perder em trocas. Bom, aí na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para o site, é, para dois sites de valores do Murder, que é o MM2 Supremes e o MM2 Values. Vocês, eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada no valor das facas que vocês já têm, para vocês evoluírem trocando com outras pessoas, né, antes de você trocar com outra pessoa e não perder em trocas, né, gente, que as pessoas gostam muito de fazer isso com as outras pessoas. Fazer as outras pessoas perderem ponto durante as trocas. Então, preste bastante atenção aí, gente, que essa dica também é muito importante, tá bom? Veja o valor da sua faca antes de trocar, tá bom? Dá uma passada na descrição que eu vou deixar aí na descrição o link para os dois sites. Próxima dica, tenha paciência. Exatamente, porque no Murder não é uma coisa fácil evoluir o inventário. É uma coisa que demora um pouco, sabe? No meu caso, foi, tipo assim, minha primeira godly que eu consegui no jogo, assim, com a Vangui, realmente, foi mais ou menos em 2020. De 2019 para 2020, meu inventário aqui começou a evoluir bastante, né? Mas foi em 2020 que eu consegui a primeira godly minha, que foi a Bioblade, que foi quando ela tinha lançado ainda lá de Robux, eu consegui trocar várias facas legendárias. Facas legendárias, que eu juntei no meu inventário várias dessas facas aqui, ó, legendárias, que tem a raridade vermelha. E eu juntei várias delas e troquei pela Bioblade. Porque na época a Bioblade, gente, ela não valia tão pouco quanto ela vaga hoje em dia, né? Antigamente ela valia mais, porque ela tinha acabado de ser lançada. Aí eu tinha conseguido ela como minha primeira godly. Eu tinha ficado muito feliz, muito feliz mesmo, que foi a primeira godly que eu ganhei, que eu tinha conseguido. E foi com ela que eu fui evoluindo o meu inventário. Eu fui trocando e trocando e trocando. E fui conseguindo, juntando mais godly de inventário. Às vezes eu trocava uma godly por duas, que dava o mesmo tanto de valor. Ou às vezes eu conseguia até mais no valor, né, na troca. Porque às vezes uma pessoa quer muito ter a faca que você tem, Aí ela dá mais facas pra ter aquela faca que você tem, entendeu? Tipo isso, gente. Mas tenha paciência, porque não é fácil realmente, não. Mas hoje em dia eu já tenho um inventário bastante evoluído E ainda quero evoluir mais, pretendo evoluir mais. Porque pra mim ainda eu acho que eu tenho poucas coisas, sabe? Eu não acho que eu tenho muita coisa ainda não. Mas eu pretendo evoluir bem mais um inventário aqui ainda. Próxima coisa aqui. Não gaste Robux comprando facas no Murder. Exatamente. Essas facas daqui, que vem na loja todo ano. Uma vez no ano, o Nick Kings troca, né? No caso desse ano aqui foi a Plasma Blade. Uma vez no ano, eles mudam aqui a faca. Vem uma faca godly nova. Mas não gaste Robux com isso. Porque aquelas facas ali não tem muito valor. Não vale nada no site. Mas quando elas lançam, ela vale muito, sabe? Vale a pena você comprar assim que lança. Já pra tentar trocar. Porque quando passa o tempo, o valor dela fica muito baixa. E ela não vale muito. Então não gaste Robux com isso. Porque vai ser um desperdício. Eu recomendo você juntar, pegar esses Robux que você gastaria na faca. E deixar pra gastar em um evento que vai compensar bem mais. Porque em evento as facas são temporárias, né? Numitada. Numitada. E vão sumir um dia. Próxima coisa aqui. Jogue também nos game modes aqui do Murder, né? Você vai conseguir evoluir seu inventário muito mais rápido ainda. Porque os game modes aqui do Murder, o Hardcore e o Assassin. Que são os dois game modes diferentes. O normal que a gente joga é o casual, tá bom? O Hardcore e o Assassin, que são diferentes. Mas pra quem joga pelo celular, é só vocês colocarem na versão tablet. Na hora que vocês forem entrar no Murder. Clica na versão tablet. Que vai aparecer a opção de modo lá embaixo, tá bom? Pra quem não aparece aí pelo celular. Aí vocês joguem um desses game modes aqui. Porque vocês vão conseguir evoluir o inventário bem mais rápido. Bom, eu não comecei evoluindo o inventário jogando nesses game modes. Mas a partir do momento que eu comecei a jogar nesses mods Hardcore e Assassin. É que meu inventário evoluiu mais rápido. Porque antes eu não jogava muito nesses game modes. Mesmo já conhecendo, eu não sabia que dava pra evoluir o inventário tão rápido. Mas nesses dois game modes aqui, são onde fica pessoas que estão mais pra trocar. Mais afim de trocar facas. E facas godles, mas de mais valores. Então, fique lá que você vai conseguir evoluir bem mais rápido do que no casual. Que é o modo normal. Tem chance também de você conseguir evoluir no casual. Só que é mais difícil, né? Porque o pessoal mesmo que quer trocar. Eles ficam jogando nesses game modes aqui. Às vezes você pode ir mudando de um modo pro outro. Geralmente é o que eu fazia, né? Quando eu jogava nesses modos pra evoluir o meu inventário. Eu gostava de entrar em um game mode. Não achei ninguém pra trocar. Muda pro outro. Vai pro aço, assim. Não achou ninguém pra trocar no aço. Se muda pro hardcore. Vocês vão cair em servidores diferentes. Pode acontecer de cair no mesmo servidor. Mas é mais difícil, tá bom? Pode ir mudando aí toda hora. Que você vai conseguir achar alguém pra trocar, tá bom? Confia. Próxima coisa aqui. Não troque suas facas por pets. Porque não vale a pena trocar faca por pets. Gente, os pets não tem muito valor. Sério, os pets não tem muito valor. E poucas pessoas que ligam pra pets aqui no Murder. Muito pouca pessoa. Então não compensa nem... Não, não compensa nada você trocar. Nem seja um pet godly. Não compensa você trocar. Porque até pet godly não vale nada no Murder. Sério, o valor é muito baixo. Os pets mais valiosos do Murder lá também assim. Até pode até compensar. Mas tem gente que de qualquer forma não gosta. O pet pode ter muito valor. Mas tem gente que não gosta. Que liga mais pra faca. Então não troca suas facas por pets não, gente. Porque não vai valer a pena. Troca somente por outras facas. Aí você pode evoluir seu inventário. Depois que você evoluir seu inventário bastante. Aí sim você pode pensar em trocar em pets. Porque pets não tem muito valor aqui no jogo, tá bom? Então já fica aí a dica. Hora da dica bônus. Essa é só pra quem ficou até o final. Tá bom? Ó, a dica bônus é o seguinte. Recentemente eu gravei aí um tempo atrás. Já tem um tempinho atrás que eu gravei um vídeo de como conseguir moedas mais rápidas no Murder. Eu recomendo que vocês assistam depois desse vídeo. Que é pra você conseguir acumular moedas mais rápido aqui no jogo. De forma mais rápida. Que eu recomendo que vocês assistam depois. Por quê? Olha, pra você evoluir seu inventário sem precisar ficar pedindo as pessoas facas, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz isso no Murder. Todas as facas que eu consegui, eu conquistei. Eu não cheguei pedindo ninguém. Ah, me dá a faca. Ah, me dá a faca. Gente, não é assim. Tipo, eu vejo hoje em dia várias pessoas chegando perto de mim e falando. Ah, me dá uma faca, por favor. Você tem repetido, é tudo mais. Mano, se eu tenho, foi porque eu conquistei. Então, faça isso também. Não fica pedindo também, não, gente. Porque também é feio também ficar pedindo faca pros outros. Junta aí suas moedas de boas e compra a caixa. Que você vai conseguir acumular suas facas aí. Depois vocês vão trocando e vão evoluindo. Mas não fico pedindo, não. Que isso é muito chato, sério. Isso é muito chato. Tá, aí que você vai no seu shopping aqui. Vai aqui nas caixas, né. Aí todas as caixas que tem aqui, vem uma godra. Todas vem uma faca de muito valor. Ou pode vir de pouco valor também. Você vai abrindo aí. Cada uma aqui é mil moedas. Você vai ter que acumular mil moedas pra abrir uma caixa. Então, eu recomendo que vocês acumulem bastante. Pra você ter a chance de conseguir uma faca melhor, tá bom. Uma melhorzinha e de mais valor aí no jogo. Bom, gente. Essas foram aqui as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Bom, ó. Se essas dicas te ajudaram, gente. Depois, se você estiver dado algum resultado. Volta aqui no vídeo. Comenta aí pras outras pessoas verem. Também que realmente funciona, tá bom. E também se eu te ajudei aí, deixa o like aí no vídeo. E se inscreve também. E também compartilha esse vídeo, tá bom, gente. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.